O melhor da música gaúcha, você só ouve aqui, na Web Rádio Tio Prenda. Este rio grande e gigante é mais uma estrela brilhante. Deixa pra mim que tá agarrado esse surumbo, medo matumbo, nem que as véias se queixar. Não dá um recado, esparra, mato na querência, que toda minha parceria vai pra lá. Vem gaúcha, tem prenda linda, tem quantia, essa junção tenho certeza vai lotar. Quem tá em campanha num galope já se achega, porque essas negas andam loucas pra bailar. É bailesito, é gineteada, é campeirada, essa fronteira é o coração que bate em mim. Um dia para, mas com certeza renasce, um tempo vem em livramento bem assim. É bailesito, é gineteada, é campeirada, essa fronteira é o coração que bate em mim. Um dia para, mas com certeza renasce, um tranco veio em livramento bem assim. É tabaneira, pra se dançar bem cumbiado, eu sou mocão e com os dois lados sem dançar. E essa morena que me agrada é bem baileira, agarradita eu deixo ela me arrastar. Que noite linda, esse é o baile da fronteira, tá bem, né bem, mas o chacoalho vai mudar. Tá me esperando na campanha uns aporreados, mas se tem gaita danço e não quero parar. É bailesito, é gineteada, é campeirada, essa fronteira é o coração que bate em mim. Um dia para, mas com certeza renasce, um tranco veio em livramento bem assim. É bailesito, é gineteada, é campeirada, essa fronteira é o coração que bate em mim. Um dia para, mas com certeza renasce, um tranco veio em livramento bem assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri